Bem, então vamos lá, eu já vos disse, isto é uma final, tornei para 350 mil dólares, Aurora contra OG, os OG no BO5, final em BO5, o primeiro mapa escolhido por OG foi Anubis, os Aurora escolheram CT, o que é estranho, em Anubis, só que depois deram 10-2, os Aurora têm mexido um bocadinho aqui na equipa e tal, Lucky, Result, Kenzie, Deco e Norwe, os Forza é que foram com caralho, os Aurora, pronto, têm o que temos aqui, e qual é que é o problema? O Lucky, que é teoricamente o pior jogador dos 5, fez 150 da ADR a defender Anubis, no folder Movies, ok, já vemos isso, andamento, se eu também escolho CT, CT, já, mas eu sou um gajo diferenciado, mano, vou jogar contra os outros e escolho CT, siga, vamos, não vá, deixem-me ter isto para andar para a frente, já sabem, a DM está bugada, não dá para meter para a frente e o caralho, ok, então vamos lá ver o que é que temos aqui, vamos ter aqui aqueles soldrazinhos só, exatamente, para ver se há presença meio, 3 jogadores B com double na cave, ui, vão dar o B, ok, limparam as águas e limparam o meio, viram o que é que eles fizeram? Portanto, nós costumamos fazer isto só com 2 no B, certo? Que é, aliás, o que eles estão a fazer é muito parecido connosco, olham para o minimapa, tem o jogador de Dullies com smoke no A, um jogador que vem ao meio dar shoulder, e depois 3 jogadores no B que foram ver a cave, foram ver as águas. O que nós fazemos é, mandamos uma flash para o lobby do B para tirarmos informação mesmo do lobby do B, ok? Pronto, basicamente é isto, certo? Ok, ui, espera aí, ui, espera aí, flash daqui, pronto, caíram na teia da aranha, toma lá, toma lá, toma lá, e daqui já não te safas, ok? Agora é para impedir o plant, mas já não consegue impedir, já não consegue impedir porque as smokes protegeram o QB, é pena, smokezita para o retake, limpar sempre em NN, tudo tranquilão, e pronto, agarrem-se à puta, aí eles vão jogar, ui, ui, molam na bomba, e não tem cave, tá bom, ok? Aqui um pormenor importante, ok? Um pormenor importante, vocês têm que aprender a puxar os molos, vocês já sabem como é que é, vocês mandam um molo e faz uma chama no meio, certo? Quando a chama do meio apaga, o chão ainda está a queimar, mas já não queima, ok? Porque isto é estupidamente importante, porque quando vocês têm uma smoke, a smoke dura 20 anos, certo? Mas vocês veem perfeitamente o dissipar da smoke, quando é que ela está boa para ir, ou quando é que ela ainda está lá mais ou menos a chatear. Com o molo, o molo está a durar ali nos 7 segundos, se vocês não sabem aproveitar bem o dissipar do molo, tipo, o molo fica tipo com 9 segundos, ok? Portanto, vocês têm que ir para o servidor, mandar um molo no chão, e vocês têm que ver que quando a chama do meio apaga, ele já não queima, ok? É fácil de vocês apanharem com a cena, não é ia com o caralho, o velho, não sei o quê, pronto. É a chama do meio apaga, quando a chama do meio vem para o chão, o molo já não faz barulho, já pode escorrer por cima dele, já não queima, não nada. Ok? Portanto, vocês viram, foi o que este gajo fez agora, ok? A chama está a baixar, e ele começa a ir, naquela de, e ele nem sequer tinha keve, como vocês sabem, queimas mais se não tiveres keve, não é? Portanto, vamos lá. Segunda rondinha, mas um pistol bonito, não é? Pistol bonito, com fortalecimento do B, com rotação mapa ou pão A, basicamente era isto, não é? Mas é muito importante vocês tirarem esta informação no Anubis AT, a CT, ok? Pá, vocês têm que tirar info. Tirar info no lobby do B, este shoulder no meio sempre, shoulder no A com smoke na mão, também é muito bom, que é para obrigar a pista, vocês sabem que na pista eles gostam de jogar direto, e isto é muito bom porque, olha, aqui não há nada, aqui não há nada, e depois corres para os outros lados, não é? Quando desaparece o amarelo, não é? Quando desaparece o amarelo, é quando a chama do meio apaga. O moloteio, as chamas no chão e uma chama no meio. Ok? Arriscou um bocadinho aqui. Portanto, ele está na base do tiragem de informação. Agora vamos ter aqui um problema, que é o fator ele não ter smoke. Portanto, é muito importante quando um jogador no meio está a jogar sozinho, alguém lhe dropar a segunda smoke. Porquê? Porque se ele tiver a segunda smoke, não só ele trabalha melhor relativamente a pace no early game, muito melhor, como depois da smoke dissipar, ele pode dar o meio, ele pode dar o meio e vir jogar para os vidros só a tirar info. Como é que vocês fazem isto? Muito simples. Vocês vêm aqui, ou aqui, tiram o info a ver se passa aqui alguém, e quando passar aqui alguém, vocês smokem aqui. E este gajo fica aqui parado. Entendem? E dizem, velho, mas eu posso estar a jogar 3B? Podes. Há vontade. Há vontade. Se eles quiserem seplitar, têm esta smoke para chatear e tens dois jogadores deste lado. Se tiverem o caminho para os museus ou para o CT aberto, não há problema, o terceiro jogador do B tem que fechar esse caminho. Mas enquanto este jovem não se queixar, os três do B só se preocupam com o B em si. Faz sentido? Faz sentido? Certo? Pá, falei da cena do B até agora. Metou o VOD para trás e é fã. Siga. Não vá. Shoulder, shoulder, só que sem smoke. GG, mano. Esta já não vais lá, mano. Esta já não vais lá. Eles acham que pode haver mais alguém. Mas eles não confiam que o jogador estivesse aqui sozinho. Mas esta ronda, mano, é foda, mano. Porque entre isso e cá aqui é fudido. Ele vai ganhando espaço, vai vendo. Bem jogado. Vai querer uma neidzinha aqui a chatear. Não lhe tira muito. E os outros ditam a babá pesado. Estão muito indecisos. Aqui o isolamento do jogador do Main. Vai jogar pelo Norwee. E cá está a tal smoke dos vidros que nós tínhamos falado. E nem sequer plantas. Isto é uma catástrofe para a equipa dos OG. Mas, bem jogado pelo Lucky. O Lucky foi naquela do, olha malta, eu morro aqui e vocês salvam. O problema é que a equipa joga para cá toda. O Lucky consegue estancar. Não há presença nenhuma no Main. Deixam-no passar para lá. Fazem retake ao Main. Com o molo limpam o cantinho. Que é uma coisa também muito inteligente de fazer. É tal proatividade a defender a Anubis. Como a Anubis é muito T-sided. Quando vocês não têm AWPs, têm que ter proatividade. De fato, têm que ser. E eles vão à procura do espaço, mas os outros e deixaram-nos fazer tudo, mano. Tudo. E depois também não ganham duelo nenhum, não é? Portanto, mandaram aquela bala no início e depois não fizeram mais nada. Mas agora manter o 3B vai ser uma decisão difícil de tomar. Deixa eu ver. Em termos de utility, ele opta pelo molo. O molo é muito importante no meio. Eu já vos vou explicar o porquê. Eu até te explico agora, ok? Quando vocês estão no meio, o que é que acontece muitas vezes? Vocês smokeam no início, ok? E depois há aqueles boosts e o caralho. Estas smokes são para ameaçar estas piques e o caralho. E dá para fazer, dá para flashar, para um gajo picar e o caralho. Mas há sempre os boosts, há as nades a partir a smoke. Portanto, têm sempre o seu quê de risco. E há setups que têm dois jogadores no meio a atacar. Nós, aqui na stream, é raríssimo termos dois no meio no início. Mas, as equipas metem muitas vezes dois no meio. E têm uma tendência para desrespeitar esta smoke. Por isso é que o molo é tão importante para o jogador do meio. É que vocês vão ver como é que se desrespeita esta smoke. Regra geral, cai smoke aqui, molo aqui, e eles flasham e puxam a smoke. Obrigam um CT a ficar à frente da smoke ou à frente do molo. E quando estás exposto, uma flash ou uma nade para partir, vê-te logo. Tira o pato, uma tradezinha, e eles entram pelo meio dentro. Qual é que é a maneira de contrariar esta merda? Todas as pessoas que jogam à nube já levaram com isto. Que é vocês terem uma smoke aqui, e cai-vos uma smoke aqui dos T's, que às vezes até é mandada da base, que eles mandam sempre. Cai o molo aqui. E agora, como é que vocês vão jogar? E agora, como é que vocês vão jogar? Pensem lá. Como é que vocês trabalham aqui? Vão para trás? Molo e à frente da smoke, exatamente. Exatamente. Ora, este molo que está aqui faz barulho na parede. Quando vocês ouvem o molo a vir no ar ou a bater na parede, peguem no molo e queimem logo aqui. Não e mandam para a frente da smoke, mas mandem logo aqui. Estão a ver? Se quiserem recuar, também podem recuar para aqui, e mandem à tabela. Fundamental este molo. Que é um molo e que contraria o molo deles. Porque depois o que é que acontece? Ah, mas esta smoke ainda está cá. Está bem, mas a tua também ainda está lá. Ah, mas depois este molo apaga. Então e este também não apaga? Estão a perceber? É basicamente queimas aqui, então eu queimo-te aqui. Isto é fundamental de fazer. Se não tens molo, já tens que dar. Não tens hipóteses. Oh, Deluxe, mas isso tu já sabes a sair da base. Malta, não temos molo no meio. Portanto, quando vier o take de smoke molos, temos que dar. Olha, depois fazemos esta montagem aqui. Eu vou aqui para a pedra e tu ficas na porta. E não shibamos que temos dois, smokemos só uma. Eles pensam que só estás a jogar com um no meio, e ganham aqui tudo de borla. Ah, isto é só um meio. Veio um gajo aqui a tirar info, e o gajo da porta é tudo de borla. Estás a perceber, God Deluxe? Tens-te a adaptar com o teu teammate. Faz sentido? What the fuck? Mods, please. Portanto, é falar logo da base. Estás ali com o teu mate no meio e não temos molo. Olha, se eles meterem smoke molos... Fazemos esta. Eu falaste para ti. Mas se eles meterem smoke molos à porta, a gente monta atrás, eu vou para a pedra, tu ficas na porta encolhido. Estão perceberem? Isto é fundamental. Agora vamos ver se ele utiliza o molo como a gente está a falar ou não. Isto é muito importante. O counter spam é muito importante. Ok, smoke no início. Não, molo anti-rush. Ele ia flashar para ele. Flashou para as águas. Esta flash é para as águas. É a flash da janela. Só solar, aqui protegido pelo molo. Arrisca. Arrisca mais. Vamos a arriscar pesado aqui, ok? A equipa do ZLG não se mostra como deve ser. Eles tinham vários jogadores no meio. Se eles se mostram ali à bruta, ele mata o dele e morre logo. Mas ele também já tem backup, não é? Porque eles fizeram uma play para esticar no A. Daí esta agressividade no meio também. À bruta. Gosto. Gosto. Arrisca e arreward. A equipa foi muito agressiva no A. E para a cabo, a flash que ele está a mandar, ele mandou o molo. Vocês veem, ele mandou o molo para quê? Para poder mandar a flash sem medo de alguém estar a correr pela smoke feito estúpido. Porque o molo eles fazem barulho, queimam e o caralho. Ou então tem que apagar o molo, que dá um TL muito maior. Portanto, ele manda o molo para jogar para os mates. Certo? Portanto, a play dele de molar o meio no início, é para depois flashar para as águas, porque eles estão a pressionar cabo e a pressionar A. E depois ele dá o shoulder e duela o que tem que duelar, porque eles estão a jogar agressivo. Certo? Portanto, isto é uma play conjunta. Parece individual, mas não é. Vocês veem que ele mola para poder flashar para os mates e depois puxa o agro no meio, enquanto os mates estão a dar crantes no mapa. Portanto, é uma dinâmica coletiva. Entende? Isto não é uma play individual maluca. É a equipa toda que está no mesmo patamar. Mas é arriscado, ok? É arriscado. É arriscado. Sem dúvida. O molo ia flash, não. Mas a maneira como ele depois duela no meio... É arriscado. Mas também pode ser fake info, estou a ver. Gastarem a falar das águas e no ar, e ele ter a certeza que é só um. Se move no início... Olha, 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 olha... Olha, olha, olha... Ai, ó velho... Foda-se. Ele parece que te está a ouvir, velho. Agora só tens que jogar com o som. Certo? E não esquecer, o teu molo apaga depois do molo deles. O teu molo dura mais um segundo, dois segundos com o deles. Desde que eles não queimem, tu consegues ganhar a porta de borla. Porque o teu molo está lá. Isto é exatamente o counter spam que a gente tinha falado. Viram a velocidade com que ele fez isto? Se ele demora mais um segundo, já não é seguro. Porque o molo ao rebento, eles só queimam um bocadinho e já o comem. Vá, não há problema. Mola assim, que é para ele poder reconquistar a porta. E agora já vai ter rotação de um jogador do B. Como há pressão, o jogador do B já está a chegar ao pé dele. Vejam o minimapa. O 3B já é 2,5. O gajo é rodado de faca. E agora vai flashar para ele armar a puta. Querem ver? Oi? Uma neidezinha. Ui, peraí que isto é muito. Flacha, flacha, flacha. Toma. Ui. E deu merda. Porque o Deco foi com o caralho da porta. O Deco estava com a porta para ele jogar. O Deco deve ter preparado a flash para ele. O Nexus picou e rebentou-o. Mas está aqui uma bela ideia, não é? Uma bela ideia. Foi um take com 3 molos. Não é? Foi um take com 2 molos. Em vez do take normal com smoke molo. Mas pronto. Se fosse com smoke molo, ele não podia ter jogado desta maneira, não é? Não ia atacar ali a smoke. Podia ser uma reconquista da porta, com a certeza absoluta. Certo? A pedir flash para o meio para ele reconquistar a porta. No timing. Não é? Não é? Mas foi pena. O Deco levou ali seca da porta. Fedeu-se. Quem é que é este Laki? Não sabes quem é que é o Laki? O Laki era o jogador dos VP. Onde é que o... Não era dos VP. Do VP era o Sanji. O Laki era um jogador de quem? Era dos Entrópico. Era dos Entrópico. Já nos Entrópico ele era o mais fraquinho dos Entrópico. Quando ele jogava com o Nickelback. Depois também teve-nos esforços. Mas ao início era dos Entrópico. Quando ele aparece assim a um bom nível. Primeiro foi Entrópico. Exatamente. O FI está a dizer Entrópico. Exatamente. Ele jogou Major com o Forrester. Com o Crade. Com o Nickelback. Com o Elian. Já não me lembro se o Crade estava lá. Acho que o Crade não estava nessa altura. Já não me lembro. Mas ele era o mais fraquinho. Mas ele era o mais fraquinho. Já. E ele ainda hoje é o mais fraquinho desta time. Mas eu pelo que eu sei. O gajo é bem importante a falar. O gajo não dá calls. Mas é bem importante a falar. Estão a ver? O gajo fala muito. E joga muito bem sozinho. E o caralho. É tipo... É bom para jogar âncora. É um gajo crescido. Estão a ver? É tipo maduro. Estão a ver? Aqueles gajos que podem jogar sozinhos. Bé. Comete poucos erros e o caralho. Mas o gajo não tem grande bala. Ok? Vejam esta montagem. O jogador em anti-flash no canto. Rip. E agora? Uma. Duas. Nope. Vai dar merda. Isto vai dar merda. Já deu merda. Cá está a cena da pressão do meio do boost. O menino. Vai lá. Deu para salvar esta merda. Mas o menino enterrou. O boost. O boost é fedido, mano. Jogar ali no meio é muito fedido. E dar o boost à AWP é mesmo por causa do shoulder. É que se o adversário quer dar shoulder só, daquela do... Será que estou a puxar a smoke ou não sei o quê? Um gajo no boost à AWP mata-te logo. Um gajo dá capa. Se deres bem o shoulder, dificilmente dá headshot. Ó, dá a ver eles outra vez. Neides. Encolhe. Encolhe. E... Neida à tabela. E agora... Smokezinha nos vidros, não? Ok. O Rissalto diz que ninguém passou. Ele atrasa. Mas a ver se eles querem reconquistar o espaço, o deck está para abrir da AWP. Ele vai abrir deste lado. Reconquista de espaço. Largam o A. Reparem que eles largam o A para vir à procura do meio. E bem jogado. E bem jogado. E a superioridade numérica está conquistada e já não há lurk. Portanto, agora é jogo direto por um lado e full retake por esse mesmo lado. Bem jogado. E não plantas não nada? Já está. Certo? Está a jogar sozinho? Não se deixa surpreender. Aí ia se tacar o Neides. E ia não ser que ia explodir. O Nebio, o gajo protege-se. Há bocado abriu pelo meio. Estes filhas da puta têm um gameplay virado para o meio. Certo? Abriu pelo meio uma vez em que ele mata o dele e depois morrem os dois para o Nexius. Certo? E depois abre no meio outra vez. Em que ele faz o baitendo switch para o deck e ele morre com o boost. E o gajo. Gameplay não é muito meio. Eles estão semibite. Tu queres ver? E o gajo não leva casneides. Manda o spamezinho. Manda só o molo. Ele já sabia que vinha peixe. É uma leitura do caralho. Uma leitura do caralho. Depois dão esta call de retake ao espaço. O que é super correto. Pode dar merda. Mas estás a defender Anubis. Ou jogas agro ou jogas encostado. Se jogares encostado vais ser rebentado. O mapa é T-sided. Este tipo de reconquistas de espaço e de reagressões em mapas T-sided são muito bem feitas pelo CT. É aquela coisa da proatividade. Certo? Tipo, vocês sabem que estão num mapa em que isto... Puto, vocês têm que se mexer a defender. Não dá hipótese, mano. Não dá para encolher, 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 encolher. Vais perder as rondas todas. Tens que esticar a corda. Tens que fazer reconquista de espaço. Jogar agressivo. Jogar com control de main. Jogar com gás dentro da cabo. Fazeres o 3B. Puxares o lobby do B. Flashares ali o main para reconquistar o espaço do main mesmo que não o percas. Estou a ver? Esse tipo de merdas. Essa proatividade a defender é fundamental neste mapa. E aqui vocês viram. Grande trabalho dele. Sozinho para não se deixar comer. E depois pumba. É top. É difícil defender o main, mano. Porque vocês não jogam o main para carregar. Vocês jogam o main para carregar quando têm um mate. Quando jogam sozinhos, mano, é ter aquele molo, pá. É muito importante ter o molo, mano. Eu sem molo no meio vejo uma fleet, mano. Eles metem a smoke e o molo, metem-me logo a jogar atrás. Eu se estivesse sozinho só com uma smoke, eu nem quero smocar no início. Porque senão já sei. Levo com smokes da base o molo e o meio está todo aberto, mano. Prefiro, tipo, jogar atrás com a smoke no bolso. Porque senão vou ter que estar ali a jogar da M. Ok, smoke no início. Ok, vai flashar para os mates. Bora. Nade primeiro. Psst. Vai um coco. Não, é agressividade no main, mas sem chibaria. Um jogador a puxar. Portanto, tens a AWP. Ora, aí está outra vez o counter molo. Queimaram na porta. Mas já ouviu qualquer merda, pelo menos. E deu logo o counter molo. Bem jogado. Boa flash para cima. Boa, vigo lá dali no A a causar problemas outra vez. E agora deixas o deck sozinho da AW, não é? Ok. Smocas de um lado, eu smoke do outro. Muito bem jogado. Muito, muito bem jogado. Não é? Eu não tinha jogado desta maneira. Eu tinha. Ai, smokeaste este lado, então vou terríssimo o cara este lado. Vão ver. Quando aquela smoke tivesse para dissipar, eu mandava a outra vez para lá. E ficava só a porta aberta. Eu preferia jogar assim sozinho. Mas não é mal jogado fechares tudo. Ui, já deu merda. Boa rotação, dou. Ui, deu merda. Com licença. Bem? Estão a ver o que é ganhar rondas perdidas? É o que vocês acabaram de ver. Ainda assim, a ronda... Anda, deck, salva lá essa merda. Ui. Quase que salvou esta ronda. Quase que salvou esta ronda, maldito. Faltou o quase. Faltou o quase. Boa rotação extra para o B. É aquele YOLO. 4 para 4, vocês têm que jogar a GEMBAL. Não tem potes. O Anubis em 4 para 4 é BWET e SIDED. Portanto, é do género. Estão 2 no B, mano, que safoda. Puta, eu vim aqui e não vejo nada e o caralho eu vou mas é já correr para o B. E ele chega a tempo do B. Ele chega ao B e tem 2 dentro da cave, um deles a 10, e 2 atrás da smoke, do MAME. Portanto, ele chega a tempo no B para poder rodar museu e rodar a correr. Quando vocês não chegam a tempo, não rodem museu. Ok? Não rodem museu. Quando não chegam a tempo, rodem CT. É mais fácil fazer aquilo pelo CT do que ficar ali no museu e levar com as smoke todas. Ok? Ui, vão puxar? Anda maluco. Ui, 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 ui metemos-nos na smoke e quando a smoke dissipar arma a puta se é tal o Alec, não está o Alec porque eles estão a fazer barulho noutros sítios eles estão a fazer barulho no A, ganhar o A estão a fazer barulho nas águas estão a fazer barulho no B ele só tem que perceber é que podem estar um ou dois jogadores no meio se é default nesta call dos OG não vão estar três jogadores no meio então esta play é feita com dois jogadores é aquela play no dissipar da smoke mesmo crazy estás a ver? mesmo crazy, mas ajusta-se porque o armado é frágil dizem assim, ó velho, mas o deck tinha uma AW não, não tinha ah, mas eles tinham cinco M4s não, não tinham entendem? eles tinham duas MP9s e duas famas acho eu estão a ver? e agora já estão a trocar tudo para a capa e o caralho, portanto é uma bela play percebem? e é uma play que é metida em cima da smoke no meio porque a smoke deles tapa a janela e permite que o pessoal se meta dentro dela sem ser visto das águas pá, é muito bem jogado, mano é YOLO mas é bem jogado, mano porque é tal coisa se tu jogas esta ronda em termos económicos todo fodido entendem? todo encostado à escola vais perder a ronda, mano 90% das vezes a este nível vais perder a ronda assim pelo menos jogas a ronda se a perderes pá, mérito deles mas jogas a ronda e isto é fodido porque isto entra na cabeça e está dizendo foda-se o que é que eles fizeram mano, puxaram uma smoke do meio sem flash não acredito e eu estou-te a falar sério isto não é estúpido, ok? isto é muito bem jogado, mano porque não é feito numa altura em que a equipa não precise cá está outra vez a smoke para ele poder mitrar-se, estão a ver? este é a smoke que tapa a janela ele a jogar aqui num angulozinho que é para não ser spotado ele opta por não se shivar é só que ele está sozinho 3B está com medo do boost exatamente ele tem que sair ui, aquele aqui vai ser fodido o kit já opapou bela movimentação bom molo pronto, yolo disparou bem aqui 13 HP soninha já chega boa ronda eles não quiseram AWP porque era contra pistols quase de certeza ele deve ter perguntado ao Deco se queria AWP ou não e o Deco não obrigado é pistols o Anubis é um mapa muito yolo não, não é, mano não é, mano o Anubis é um mapa espetacular, mano porque obriga os CTs a defenderem de uma forma proativa pá, porque o mapa é fácil de atacar chamemos de assim então obriga os CTs a jogarem de uma forma proativa e vocês veem essa proatividade toda é um mapa muito fixe de jogar por causa disso imagina, não é aqueles mapas imagina que vais jogar treino depois perdes a faca começa toda a gente ai, foda-se e o caralho e vamos começar a ter e o caralho siga lá a meter o pistol não sei o quê entendes? tipo, perdes o pistol perdes o primeiro armado já está toda a gente a bufar no TeamSpeak tipo, não há Anubis tu sabes que o jogo, mano as rondas, mano os CTs podem meter rondas de 5-7 os Ts podem meter rondas de Tech Nines, mano é tipo, é boa equilibrada é boa da giro por causa disso é uma dinâmica diferente e obriga os CTs a jogar desta maneira estás a ver? a meterem muitas vezes 3B 2A 2 no meio a brincar com os setups a fazer reconquistas de espaço a flashar para os mates estás a ver? olha, agora é 2K estás a ver? 3B com 2K até é... é bacana, meu é bacana eu gosto do mapa eu gosto muito do mapa assumiu que ficou uma merda o inferno é muito foda mano, o inferno hoje em dia o pessoal está sempre a dizer não gosta de inferno mano, o inferno hoje em dia é o melhor mapa para tu veres, mano se tu fores ver um Tornei Tier 1 é o melhor mapa para tu veres? desculpem, qual é que é o melhor mapa para vocês verem num Tornei Tier 1? hoje em dia? no que? não foda-se não é inferno 200% mano é inferno 200% vejam essa merda eu explico-vos já pensa equipas que jogam que não jogam o inferno quais é que são as equipas Tier 1 que não jogam o inferno? Spirit, não é? Spirit não joga o inferno certo? não Spirit não joga o inferno não, eu acho que o Spirit não joga o inferno qual é que é o probabando do Spirit? Spirit não joga o inferno agora vamos dizer equipas portanto, aqui tens os PERMAS PERMA ok? agora vamos dizer equipas que jogam mal e inferno inferno é PERMA BANDE de Steam Spirit sim senhor então quais é que são as equipas que jogam mal e inferno? mouse equipas Tier 1 ou que se querem Tier 1 já os Apex são mas os Apex Tier 1 agora pensem quais é que são as equipas que têm o inferno como top map top map de phase é inferno ok? o inferno deles tem um winrate superior ao NUC eu sei que eles no NUC são superiores à maior parte das equipas mas o inferno de phase é incrível tiveste NAVI a surpreender toda a gente no inferno a ganhar a jogar de caralho não sei o que é o melhor mapa de G2 estou a mentir? é provavelmente o melhor mapa de VP é um dos melhores mapas de Vitality mano a gente só mete aqui equipas mano os Liquid têm o inferno como melhor mapa também malta o inferno é só equipas incríveis mano tipo se tu fores ver os G2 contra os Faze em NUC não tem muita piada se tu fores ver os VP contra os Vitality em Vertigo pá também não vai ter muita piada se tu meteres os NAVI a jogar contra os Liquid em Ancient também não tem muita piada mas em inferno é só joguís mano mano tu metes estas equipas Tier 1 a jogar umas coisas pá se bem que Liquid não é bem Tier 1 é uma equipa que se prevê que chega Tier 1 ainda não é certo? pronto mas em inferno puto mano é só Eternal Fire também mas Eternal Fire não é bem Tier 1 é Tier 1 e meio né? Eternal Fire são incríveis em inferno mano puto o inferno é incrível para ver um torneio hoje em dia puto é o mapa que tu queres ver mano a única equipa que joga inferno e que é frágil são os mouse e eu vou meter aqui tipo os Cloud9 também mas os Cloud9 tipo ainda é como o outro porque as fragilidades dos Cloud9 não se ficam só pelo inferno não é? um gajo tem que pensar tipo quando tu vês equipas Tier 1 a jogar nas meias finais isto são tudo equipas mano de chegar a quartos de final meias finais mano inferno é incrível mano hoje em dia é o melhor mapa para tu veres entre equipas Tier 1 porque a discrepância qualitativa dessas equipas no Anubis no Vértigo no Ancient no Nuke no Overpass é maior exatamente aquilo que estávamos a falar caralho como é que ele não morreu aqui caralho ai diria que a ronda passou pela AWP do Modo não sei se o menino regalio não tinha carregado esta ronda eu acho que se for ver um jogo Tier 1 hoje inferno tem que estar na map pool tem que ser decider é só tubarões a jogar inferno é verdade o que eu estou a dizer é verdade não há outra maneira de dizer hoje em dia o inferno já é outra vez o melhor mapa para se ver era o mapa que ninguém queria jogar e o caralho passou 6 mesinhos ali de CS2 e o caralho já está tudo na loucura outra vez ele aqui a jogar segundo contact em cima do mate ouviu o spam jogou com o som estás a mandar coques então com licença e a verdade é que o modo está ali de decoy na mão porque se bastava a bala da AWP entrar para o museu esta ronda já tinha sido perdida as equipas top tier jogam muito inferno mas mais a phase tem 7 jogos em inferno para 19 nuvens mas isso é por causa do adversário tu não vais picar inferno contra os Vitell a ti caralho mano é suicida estás a ver tipo não podes fazer isso por isso é que o inferno é brutal porque é boé forte para boé equipas das melhores do mundo mais uma vez ela a achar que era pace a jogar sozinho no meio ele volta e meia ele volta e meia gosta de eu não gostei muito desta smoke mano mas tudo bem se ele não quer deixar passar ok ele reconquista espaço ok ok assim já gosto e agora vai haver uma flashinha para ele jogar ora aí está flashinha para ele trabalhar e retake para o lado do B ele vai costas ele aqui descer cá é um bocado estúpido não fez barulho nenhum porque é que vai chibar se está a cair não é? e agora ele não precisa de jogar muito ele só precisa de garantir que não está aqui ninguém correu na altura certa quando a equipa precisava que ele corresse excelente game sense percebe o posicionamento dos adversários e maravilha de flanque e muito inteligente ir costas aqui vocês sabem que os flanques são muito importantes no retake principalmente no do B e aqui era claramente oportunidade para correr para correr para o lado pelas costas porque vocês não precisam de chegar a tempo de estarem aqui a disparar para os T's basta vocês chegarem aqui e garantirem que os T's não estão aqui já estão a dar uma qualidade ao retake do caralho e a partir do momento em que tenham a certeza que isto está a acontecer que está clean até podem correr que foi isso que ele fez porque ela percebeu-se pela info pelas comms dos mates que ali estava bom a questão é não podem jogar meios sozinhos o jogo todo certo? portanto vocês têm que saber jogar meios sozinhos como ele faz várias vezes mas têm que saber chamar o mate porque é suposto o vosso mate fazer 3B 2A ou 2,5 portanto hoje em dia vocês no Anubis têm 2 fixos B 1 fixo A 1 fixo 0,5 e têm o wildcard o wildcard faz 3B 2,5 ou 2A é isto ok? depois vocês têm equipas onde o wildcard é tipo o sniper por exemplo os G2 em que o wildcard é o Monzi e então sempre para onde ele vai há uma AWP a mais há equipas que quem roda é a Rifler e depois se a AWP quiser trocar de posições também coisa e tal portanto torna as torna as rotações um bocadinho mais complexas mas é isso aí nos vossos primeiros mano eu por mim meti o sniper sempre no B mano é a Mecal online isto é a Aurora a Aurora é tipo o meme do RMR uma lá uma Neidezinha à tabela bem bonita a Neide bem bonita é preocupadíssimo com o boost está abrindo em double step para o boost cá está o Molo com o Smoke ele acha que é só um ele acha que é só um ele acha que é só um repararam nisto a maneira como ele vê o spam a cair isto é o mesmo filha da puta a spamar isto é um gajo só a trabalhar sozinho ele já percebeu que é só um no meio portanto agora ele não vai ele não vai chamar ninguém a maneira como ele trabalha com a Smoke dá-lhe a perceção de que é só um gajo a spamar no meio ele tem a certeza que é um gajo sozinho não mas ele tem uma indicação clara de que pode ser um gajo sozinho porque não há ninguém a dar boost ele limpou o boost não havia ninguém a spamar a Smoke certo? e depois para tudo e cai uma Smoke e um Molo e depois passado dois segundos vem uma capa a disparar isto é um gajo sozinho e ele agora vai dar a info que é um gajo sozinho pode estar errado ó olha como ele está a desrespeitar olha como ele está a desrespeitar ele sabe que o fodeu todo ouviu-o a cair e já sabe que está a clear excelente que bem jogado mano que bem jogado mano que bem jogado olha para isto olha o que ele já deu a informação à equipa espetacular mano espetacular espetacular mano pronto um gajo redline ele ganha o duelo vê este gajo a recuar diz atenção que isto não era para o B se calhar agora vai voltar a ser preocupado com o push das águas já ouviu debaixo dele ou então não pensava que ele tivesse ouvido mas pelos vistos não ouviu e olha a pimba catrapimba e esta ronda fica muito fica muito para o lado dos outros e assim 3 para 3 mas é um trabalho espetacular com a informação que ele tem e sem medo o jogo está-lhe a correr bem também ele está a matar bem 1 por 1 um jogador red vejam como é que já vem nas costas o Norwey já vem nas costas dado o caralho e nem sequer houve tempo para plantar e guguê maltinha está aí um 10-2 a defender em que deixaram plantar duas bombas deixaram plantar no pistol e na penúltima ronda com uma bela play no meio às vezes a dar a cara mas a trabalhar muito bem com o counter spam a ler muito bem as rondas contra pistols estes gajos vão correr a tirar informação mid game a fazer o counter spam com o molo o gajo é muito importante é muito importante e sinceramente as duas rondas que correm mal no meio são rondas em que ele está com o mate há uma em que ele morre para o boost e depois o mate mata um e morre também e há outra em que ele mata para o meio e um gajo da porta mata-lhe o mate e depois mata-o a ele portanto nem sequer são nas rondas em que ele está sozinho cá em terro chamemos-lhe assim não é? nunca é apanhado na curva uma excelente tema excelente tema vocês veem que não é propriamente um star player não é um gajo a tipo duelar acima de tudo e a tentar arrebentar com tudo é um gajo cerebral a jogar bem com a utility a ler tendências e depois tinha lá uma play marada porque aquela play de se meter dentro da smoke e o caralho é uma play que pode fazer muito sentido quando vocês estão a levar rape no B e no A e o caralho siga dois para dentro da smoke e seja o que Deus quiser caralho a smoke dissipa e vamos para cima destes filhas da puta pá e pintou e era uma ronda em que eles tinham duas MP9 ou 13 olha lá o que era e famaz e o caralho com aquele armado tu não vais ganhar rondas no Anubis portanto foi muito bem trabalhado eu gostei eu gostei acho que foi uma demo bastante rica